Oi gente, eu sou a Mônica da Família Quadrada. Eu sou o Marcelo. E eu sou a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre dublagem. Eu vou fazer uma breve entrevista aqui com a Amanda e com o Marcelo sobre esse assunto e vou começar com uma pergunta que várias pessoas já fizeram pra gente. Como é que se faz pra começar a dublar profissionalmente num estúdio? Bom, muita gente pensa que é só chegar lá num estúdio, sair falando, fazer um teste, tá tudo certo. Nada disso. Você tem que fazer pelo menos um curso de dublagem. Nós, eu e a Amanda, fizemos juntos o curso de dublagem do diretor Carlos Carvalho. Ficamos quase um ano fazendo o curso, treinando e tal. E aí a gente saiu no final do curso com certificado pra poder dublar. E o que é que se aprende num curso de dublagem, Amanda? Eu aprendo a arrumar o texto, a marcar no texto, fazer marcações no texto pra facilitar a hora de falar. Aprendo a falar na hora certa, de acordo com a minutagem. E acrescentar coisas quando não tá cabendo direito, tá sobrando boca ou tá faltando boca. Ah, entendo. E você tem que, você treina e aprende a ficar olhando principalmente a boca do ator, né? Ou do personagem de desenho pra poder terminar certinho junto com ele. Ah, legal. E depois que vocês terminam o curso, ganham o certificado, vocês podem chegar no estúdio lá e dublar profissionalmente? Sim! Ué, sim ou não, gente? Como assim? Não entendi. Sim, não, sim, não. Qual é o problema? É fácil de explicar. Quando você é criança, tudo é mais fácil, entendeu? Então, aí pra criança realmente basta ela fazer um curso de dublagem e que aí ela já pode dublar profissionalmente. Só que o adulto tem um passinho a mais. Pra poder dublar, ele tem que ser ator profissional. Então ele obrigatoriamente tem que fazer um curso de teatro, tirar o registro profissional dele como ator. Aí sim ele pode dublar profissionalmente. Poxa, quer dizer que eu não posso chegar lá no estúdio e pedir pra fazer um teste, passar e começar a ser dubladora profissional? Você é uma encerrada, é que nem eu. Poxa, é um... Mas eu fiz curso, mas você não fez. Pois é, a Amanda já tem o papel da Marci, né? Da turma do Snoop. A Amanda é a dubladora profissional da turma do Snoop lá, da personagem. Como é que você conseguiu esse papel da Marci? Bom, quando eu fui lá na Audiocop, que é o estúdio onde eu gravo, que eu fui fazer um teste que... Convidado pelo nosso professor, Carlos Carvalho. Exatamente. Então, aí eu fui fazer o teste, só que tem outras pessoas fazendo o teste dessa mesma pessoa. Então eu acabei não passando. Só que a minha voz fica gravada no banco de vozes da Discovery. Aí quando eu não sou o Snoop, eles acabaram me chamando pra fazer o teste da Marci. Eu fiz e passei. Aí eu sou a Marci. Ah, legal! E qual é a parte mais difícil de dublar, na sua opinião? Eu acho que é encaixar a sua voz com a boca do personagem. Porque às vezes você... O inglês, ele pode ser diferente do português. Ele pode ficar maior, pode ficar menor. Geralmente sobra a boca, né? Você tem que falar mais, tem que botar mais alguma palavra. É difícil de encontrar alguma palavra que encaixe, Mas com um pouquinho de esforço aí é que comecei. Entendi. Mas esse é o papel do diretor, né? Ah, isso também é importante. O diretor vai te orientando, sim. O dublador também pode ajudar, mas... O diretor vai orientando quando precisa botar mais palavras, tirar palavras, né? Ah, então tá. Então, essa foi a primeira entrevista sobre dublagem. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comentem aqui embaixo, Mandem perguntas pra quem sabe a gente fazer algum outro vídeo sobre dublagem, não é? Isso! E agora eu vou deixar vocês com alguns trechinhos de aulas que os dois fizeram dublagem juntos. As aulas do diretor Kaká. E também alguns trechinhos da Amanda dublando profissionalmente a personagem Marci da turma do Snoop. Então é isso, pessoal. Tchau! Eu a perdi pra sempre. Todos têm uma sombra. Todos e tudo têm uma sombra. Mas eu não. Me liga mesmo, liga tudo. Todos e tudo têm uma sombra, mas eu não. Tudo ligadinho. Só essa última fala aí, tá? Tá. Quando ela fizer a formiga. Todos e tudo têm uma sombra, mas eu não. Agora eu vou deixar sombras velhas. Quem foi o Cabeção que teve essa ideia? Ué, foi você, Adilão. Vem cá. Quanto de dinheiro tem no cofre? Eu vou ver. Só sombraram 25 centavos. Ei! Vem cá! Ah, esquece. Estamos falidos. Acabei. Estava mesmo obcecado por esse livro. Não olhava dele. Eu não conseguia. Era muito empolgante. Eu acho que você ia gostar também. É mesmo? É sobre o quê? É uma história real sobre o cachorro. Uau! Fascinante. Conta mais. O nome dele era Balto. Era inverno. E um monte de gente no Alasca ficou muito doente. Eles precisavam de soro com urgência. Soro? O que é soro? Acho que é calda. Soro é um tipo de remédio. Eles te dão uma injeção. Vou comer umas morguegas sem isso. Isso não era serviço do kit? A gente trocou. Para ele ver o tio e ajudar a um amigo nosso. O que deu nele? Ele sabe que não pode ser do acampamento. Era muito importante. Sabe, vocês contam tantas histórias que eu já não acredito em mais nada. O que é isso? Olhe os dedos, senhor. Não se faz isso em concertos como esse. Só fique parada e escute a música. Aham. O que eu faço com isso? Eu não gosto de futebol americano, senhor. Você viu isso, senhor? Eu joguei a bola e ela voltou direto para mim. Eu fiz de novo, senhor. Você viu isso? Eu mudei de opinião, senhor. Esse jogo é muito divertido. Senhor, porque eu sempre tenho que jogar no campo direito. Obrigada, senhor. Fico feliz pelo elogio. Tchau, tchau. Quatro livros inteiros em um verão, Márcio. Eu li os meus da primeira semana das férias, senhor. Ah, é claro, Márcio. É claro, claro que sim, Márcio. Claro. Eu li todos de cabo a rabo. E eu também li esse livro aqui a mais O Pequeno Príncipe Olha como ele é pequeno O que ele tem de tão especial? Eu li em francês, senhor E aí, gostaram? Divulguem para os seus amigos E curtam aqui embaixo Jóia! Legenda Adriana Zanotto